Eu quero parabenizar o líder do governo que está tirando a responsabilidade do prefeito das ações para transferir agora o governo federal. E isso é bom, porque sobra mais dinheiro. E aí não faz as coisas com dinheiro para o município e fica a mídia em campo do governo federal através de deputados para depois justificar o que o povo está fazendo para que o preguer os deputados copem para o mundo. Mas o povo de Deus já está preparado para deixar o discurso do que está no computador. Eu quero, Sr. Presidente, comunicar a alguns apaniguados do prefeito daqui de Elos que quando quiserem fazer política, não façam política usando o dinheiro do município ou prometendo fazer as coisas com o dinheiro do município, porque isso é feio. Tem pessoas que estão querendo ser candidato e é um direito legítimo que, onde nós estamos fazendo um trabalho, estão indo atrás e dizem não, se querem lidar é que dá três vezes o que o prefeito vai dar, vai ajudá-lo. Isso é ridículo, isso é dependente, porque as pessoas vêm e contam para a gente e estão dizendo que fica com mais raiva ainda no prefeito por causa disso. Então eu estou alertando para que pare com esse tipo de investiga contra as pessoas, inclusive investigas até em relação a alguns assessores que trabalham para mim para tentar corruptar, uma série de coisas. Eu acho que isso é muito deprimente e muito pequeno para um político que é uma cidade como Elos. Mas nós estamos preparados para tudo, para tudo e para todos. Queremos deixar isso tudo bem claro. Uma coisa é a pessoa dizer, não, eu vou bancar a minha campanha com o meu dinheiro. Outra coisa é querer com aquilo do outro. E principalmente para o do povo, isso é feio demais. Isso a cara puxa pega para quem fez recentemente para algumas pessoas. E claro que pega. Senhor presidente, não, se me diz, o que ele fizer eu faço dobrado três vezes. E o pior é que o pessoal está aqui não me dizer. O ruim está ficando por causa disso, porque eu não quero ninguém ligar no prefeito. Eu quero me inscrever para o grande expediente, seu presidente, como o primeiro. Na inscrição eu te obedecerá a sua situação. Eu queria pedir licença aos senhores vereadores para falar daqui. Eu soube aproveitar a presença aqui do nosso amigo Bico de Pato. E relatar a questão jurídica, a jurisdição da atuação do futebol brasileiro. No ano de pré-copa, no ano falta pouco, a Copa da Manda aí. E o rigor da lei envergonha na sala. E se a lei fosse rígida, a ponto de ter que ser cumprida no pé da lei, eu precisaria de ter tracações. Não pode, não pode, acabou e não pode. Não precisam tribunais, advogados, promotores, o contraditório, para chegar ao consenso. E nós podemos trazer esse exemplo de futebol para a vida social mais ampla, no cotidiano de nossas vidas, no agotamento aí. como a Portuguesa ganhou no campo. Não teve absolutamente nenhuma contribuição no jogador. No contexto, o contexto não foi observado, porque o rigor da lei tem que ser punido, tem que ser favorecido. E por trás desse rigor da lei, tem tanta coisa, tanta coisa, eu vou dar sim, que a gente pode, eu só estou trazendo o elemento de futebol, o ponto de manhã está aqui para trazer esse rigor da lei. que a sociedade tanto quer, e que tanto prevê. Eduardo Lucas. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, passando a oportunidade do quinto... Você me antecipou, vou falar do professor Bico de Pato, falo professor porque ele foi meu professor. Não sei se ele se lembra, mas a amizade que ele tinha com meu pai, com certeza está continuando comigo. Você falou em relação ao Fluminense, a lei tem que ser cumprida, precisamente. A lei tem que ser cumprida, não é cumprida para todos, porque senão o prefeito estava preso. Mas tem que ser cumprida, está cumprida a lei da CDF. Ô, senhor presidente, para um negócio sério aqui, nós sabemos que eles receberam, acho que foi na época de Valderico, os atuais vereadores. Tem aquele shopping ali, popular. Alguns venderam, alguns ganhados, alucam, outros venderam. Existe essa conversa, certo? Mas eu queria sensibilizar cada um e todos os vereadores aqui. Sabemos que não está correto, mas também não podemos deixar que a prefeitura, os fiscais, peguem ele, tirem do centro, de onde eles estiverem, amanhã ou depois. Sendo que é final de ano, é época que eles mais vendem, mais ganham dinheiro, entendeu? Para poder sustentar a família. E final de ano, o que é que tem? Presente, despesa. Então, eu queria sensibilizar cada um e falar com o secretário que marque uma data para tirar, marque depois do verão, sou de acordo. Mas tirar agora, bicho, é época de final de ano, era só isso aqui, bicho. Não podemos seguir o rigor da lei. Preciso de contexto. Leandro Ribeiro. Encerrado, vamos passar para a extensão do vencedor. Leandro Pan. Bom, acho que é mais. Leandro Belo. Vou encerrando. Leandro Ramundo. Leandro Aldemir. Leandro Burrito. Encerrado, Leandro Beribau. Leandro Lucas. Leandro Águia. Encerrado, vou encerrar. Leandro Mano. Leandro Costa. Leandro Costa, mais pra mim. Leandro Costa, mais pra mim.